Eu trabalhei 26 anos na área da enfermagem e uns anos atrás eu adoeci e comecei a fazer a terapia. Então, a terapia, o desafio para mim era fazer algo que fizesse bem para a sociedade, vamos dizer assim, e algo desafiador para mim que eu não sabia fazer. E logo no tratamento eu falei para o meu psicólogo bolo. Então, aí ele até assustou e falou assim, mas bolo? Por que bolo? Eu falei, porque eu sei fazer muitas coisas na cozinha, mas o bolo eu não sei fazer. Minha filha, na verdade, ela trabalha numa empresa multinacional aqui nos lados e aí ela começou a levar esses bolos para mim nas reuniões que ela tinha lá dentro. E aí de lá surgiram as minhas primeiras encomendas. Daí surgiu a bolateria da vovó visando que eu ia fazer só bolos da vovó. Mas a partir daí surgiu as outras encomendas, né? Que foram bolos de aniversário e hoje a gente trabalha com uma demanda grande de bolos cadeiros, bolos de aniversário e a gente trabalha com coffee breaks até 60 pessoas. E eu entrei nesse grupo do Sebrae delas em 2019 e ele para mim foi assim, fundamental, né? Em todos os sentidos, eu falo que desde a divulgação de marketing nas redes sociais até a parte administrativa da minha empresa. A questão de finanças, vendas, né? A questão de como atender seu cliente, como encantar o seu cliente. Então assim, não desiste dos seus contos, continua lutando por eles e você vai ter um resultado, um resultado positivo, um resultado que vai ser gratificante, um resultado que você vai ser abençoada nele. Música 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 Música